Fala meus amigos, e aí? Hora de carona de upzinho aqui, fazendo 30 por litro na BR Tô indo pra Itajaí, como vocês devem estar vendo aí no título do vídeo Tô indo dar uma olhada num barco, véi, tô indo dar uma olhada num barco, véi Olha que coisa mais louca É... acabei de olhar meu nome no Serasa, tá tudo ok, tô indo lá ver um barco Brincadeiras à parte, galera Tô pensando aí numa nova... um novo rumo também pra produção de conteúdo pra vocês aí Que é o... o Soundfish em Brasil tem uma embarcação simples, pequena, tranquila Pra mostrar um conteúdo diferente pra vocês E mostrar que dá pra ter, entendeu? Então... tô montando aí uma ideia e eu tô indo lá ver hoje com o pessoal da Bot Brasil ali em Itajaí Se... se vai rolar, se vai dar Beleza? Então acompanha aí Chegando lá eu... eu troco mais uma ideia com vocês e... E trocar uma ideia com eles, né? Na verdade... Depende muito de como a gente vai... é... negociar essa compra e essa... essa parceria de compra, né? Porque... sozinha eu não tenho condição E... provavelmente a gente vai ter que... rachar... a compra do barco, beleza? Se rolar, né? Se rolar, tô indo lá ver, vamos conversar e tal E aí se rolar... se a reunião for bacana e a gente se acertar... Aí... vocês vão ver aí futuramente um... um bote SFB, beleza? Acompanha aí então, tô chegando aqui em Itajaí e lá a gente conversa Valeu! É moçada, vamos ver se vai dar, viu? Ó, tô aqui na Bot Brasil Aqui em Itajaí E... nós já tamo... tamo vendo, ó O que que é a embarcação? Deixa eu mostrar pra vocês Essa embarcação aqui, ó É desse senhor aqui Esse que é o Guilherme E o Guilherme me falou Bora fazer um bem bolado? Uma parceria? Uma parceria? Falei... é, porque o que acontece, cara? Vocês sabem, né? Eu não tenho condição de comprar um barco sozinho, né? E aí... o Guilherme fez uma proposta aí de valor e tudo mais Nós tamo se acertando E essa aqui é a ideia da embarcação aí pro... pro canal Junto com o Bot Brasil Que é do Guilherme Do teu pai, né, Guilherme? Então... A ideia é entrar numa sociedade com o barco aí Pra gente ter mais uma linha de... De vídeos aí pra vocês, né, galera? Pô, e quem não quer ter um barco, né? Quem não quer? Olha aí, ó Guilherme, qual que é o comprimento dele? O barco, no total, tem 4 metros e 80 Tá, então isso dá 16 pés, praticamente 16 pés e de boca... Mais 72 Que é bem maior do que a maioria, né? E o barco aí é outro quarto de alumínio, né? Verdade Essa é uma vantagem da fibra, né? Caramba, 1,72 de boca Ele deve ser bem estável mesmo Olha aí, tá usando aqui, ó, galera Um motor de 30, tá? Ele toca muito bem Então vai ser utilizado um motor de 30 Esse barco aqui, ó Como vocês podem ver Ele tava no manual E agora vai ser feito um cockpit Que é uma coisa que a gente tava conversando aqui Que seria uma das mudanças pra... A minha entrada aí na... No... 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 No parceiro Beleza? Então, galera Essa aqui é a ideia da embarcação Uma embarcação de 16 pés De fibra Pra gente utilizar Principalmente aqui na nossa Bahia Aqui em Porto Belo Joinville Até a região sul Conhecer os rios aí no sul Tá? Então, essa aqui é a ideia E agora a gente vai conversar aqui Se der certo No próximo vídeo aí vocês vão ver Vamos ver Beleza? Então acompanha aí Vai ser uma... Se tudo der certo Vai ser bem bacana E eu vou mostrar Toda a instalação do barco pra vocês Vou mostrar A adequação do motor Pra colocar o motor agora Com comando, né? Com volante Sonar Motor elétrico E tudo vai ser mostrado Beleza? Então se tudo der certo Eu vou mostrar ele com mais detalhes Deixa eu baixar aqui Pra vocês verem Como é que ele é Ajuda aí, Guilherme Fechou Aqui, ó Tem uma boa plataforma Aqui vai um banco Aqui vai outro banco Aqui vai outro banco Então vai ficar bem legal aí Pra navegação no mar Tem a opção do cockpit lateral Ó Já tem um aqui, ó Então É um barco mais tradicional Pra pesca de água doce O pessoal conhece aí Nas represas Utiliza muito, né? Então vai o volante Tem o volantinho aqui Não, pode deixar Depois a gente mostra Tem o volante aqui E lá tem o outro cockpit E o resto é bem igual Então dá pra fazer Então a gente vai ver aí Como é que vai ser Ó Aqui, ó É onde eles fabricam Bem bacana, hein? Tá bom? Então acompanha aí Que se der tudo certo Vocês vão ver mais coisas aí Sobre a Bote Brasil Valeu!